Quinta-feira, 16 de setembro. José Antônio diz a Esther que foi ali se trocar e tomar um banho. Esther diz a José Antônio que já sabe que Maricruz é a dona da fazenda. Esther está com ciúmes. José Antônio acalma. Simone está ansiosa por não saber onde Otávio está. Otávio chega e diz a Simone que estava com o veterinário. Depois ele sai de novo. Simone diz a Ofélia que Otávio continua amando Maricruz. José Antônio conta a Maricruz o que disse a Esther e ela ficou com ciúmes. Maricruz diz que eles sempre foram como irmãos. Maricruz diz a José Antônio que se quisesse já poderia estar nos braços de Otávio desfrutando do seu amor. Mas tem um morto entre os dois que é o seu avô. José Antônio diz que não entende porque ela ama e odeia ao mesmo tempo. Maricruz encontra Otávio. Ela comenta negócios do gado. Depois o chama para ir na sua casa. Simone recebe uma ligação do advogado dizendo que Otávio pode buscar a sentença do divórcio. Simone se alegra e sai à procura de Otávio. Otávio diz a Maricruz que não quer ir na casa dela. Otávio está saindo. Maricruz finge o desmaio. Ele a pega pelos braços e a olha. Maricruz em pensamento está feliz por estar perto de Otávio. Ele não resiste e a beija apaixonadamente. Maricruz diz a ele que já vai ir. Otávio a segura e diz para ela ficar. Ela diz que se sente feliz por ter desmaiado com ele. Otávio a beija. Maricruz diz que sabe que ele a ama e quando ele beijar Simone vai ser ela quem vai beijar. Ela o beija. Simone os flagra aos beijos e revela a Otávio que ele está divorciado de Maricruz. Lúcia está no seu quarto, na casa de Simone. Ela vê Nazário na janela e fica assustada. Maricruz pergunta se Otávio não vai dizer nada. Ele diz que está feliz. Maricruz diz que depois terão que falar sobre os limites das fazendas. Maricruz chega em casa e chorando diz a santa que o ama, mas mesmo que o ame, nunca vai voltar com ele. Otávio diz a Simone que não pode evitar que Maricruz cruze o seu caminho. Ela está triste, mas Otávio diz que eles irão se casar. Maricruz fala com sua filha sobre Otávio a ter beijado quando fingiu a desmaio e que irá casar com Simone agora. Simone diz a Lúcia que quando casar com Otávio vai sair de viagem. Lúcia diz que ela faz muito bem. É em ir, pois a selvagem vai continuar perseguindo Otávio. Maricruz manda pela sua fazenda. Nazário a chama, perguntando se ela é a nova dona da fazenda. Ele diz que é o irmão gêmeo de Eusébio e pede trabalho. Maricruz diz a Nazário que se ele precisar de trabalho, é para ele ver José Antônio que é o encarregado desses assuntos. Simone visita Esther e começa a falar sobre Maricruz e caso ela tire José Antônio de Esther. Lupita está chorando. José Antônio combina com os trabalhadores que eles irão fazer um asilo, uma igreja e uma escola. José Antônio diz que eles já estão contratados. Simone diz a Esther que Maricruz tem planos e também quer o marido de Esther para ajudar e para se entreter. Esther diz que isso não é verdade. Simone diz que elas têm que estar unidas contra Maricruz Olivares. Maricruz chega em casa. Santa conta da filha dela. Ela vê a filha que está com muita febre. Ela se desespera. Esther chora e se lamenta para Clorinda. Sobre o José Antônio e a Maricruz e que ela está com os ciúmes deles. Simone diz a Otávio que Lúcia já quer ir embora. Otávio diz que é o melhor. Maricruz liga para Simone e quer falar com Otávio. Maricruz conta a Otávio que a filha está com muita febre e precisa de um médico. Ele irá se encarregar disso. Simone liga para o doutor. Maricruz está com José Antônio e Santa e Juanita esperando pelo médico. José Antônio está à procura do médico. Simone diz a Otávio para ir ver a filha. Mas o médico irá ir e Otávio diz que ficará sabendo por ele. Simone diz que tem muita confiança por ele. Maricruz ainda está com a filha. O médico chega e examina a criança. Otávio está pensativo. O médico passa remédios a Maricruz e a tranquiliza. Ele diz que a menina ficará bem. Otávio o sente mal por não ter ido ver a filha. Simone o tranquiliza e diz para ele pensar neles. Maricruz visita Esther. Esther fica chocada ao vê-la. Otávio diz a Simone que hoje vão iniciar os trâmites para se casarem. Maricruz diz a Esther que pediu a José Antônio para construir uma casa para eles na fazenda. Esther diz que nessa casa não irá ficar. Ela fala que não dará o prazer de Maricruz se vingar dela. Maricruz diz que considera José Antônio como irmão. Esther debocha de Maricruz por Otávio a rejeitar. Maricruz diz a Esther que se quisesse Otávio ele a seguiria como um cachorro porque a ama. Maricruz diz a Esther que Otávio ela irá recuperar. Otávio e Simone estão felizes que logo em breve vão se casar. Lúcia parabeniza Otávio e Simone e eles brindam. Lúcia vê Nazário novamente. Ela grita com ele e quebra o vidro da janela. Ele diz para ela não se assustar e que ele se chama Nazário e é o irmão gêmeo de Eusébio. Ele pergunta de Miguel. Ela diz que não sabe onde ele está. Ele diz que veio vingar a morte de seu irmão. José Antônio chega em casa. Esther diz a José Antônio que Maricruz a veio ver e a disse que nunca quis ele como homem e foi só como irmão. Esther revela a José Antônio que irão ter um filho. Lúcia se despede de Otávio, Simone e Ofélia e já irá ir embora. José Antônio diz a Maricruz que Esther está grávida. Maricruz se alegra. Otávio conta a Simone que Maricruz irá construir um asilo, uma igreja e uma escola onde era a cabana dela. Simone diz a Otávio que com ele ao seu lado não pede mais nada. Otávio diz a Simone que se um dia ele quiser ver sua filha. Ela diz que isso estará bem, exceto dele ficar perto de Maricruz. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.